Bom dia, Sr. Presidente, amigos deputados e deputadas, amigos da plenária. Eu gostaria de me ater primeiro a essa lei que foi aprovada pelo governo. A minha preocupação é apenas no sentido de que o governo também dá todos os anos uma contribuição a cada clube. A cada clube lhe dá e com isso é que mantém o campeonato. Isso tem que acabar também. Se você dá para o atleta, não tem que dar para o clube. Mas tem que ter uma preocupação com a regulamentação dessa lei muito grande, senão ela vira realmente contra o contribuinte. Em segundo lugar, eu queria falar hoje sobre o dia 19 de março e 20, está sendo julgado em Brasília o deputado federal Henrique Afonso pelo PT. está sendo julgado por defender, por ser contra o aborto. Eu gostaria aqui dessa tribuna de dar a minha opinião a respeito disso e me solidarizar com o deputado Henrique Afonso. Se fosse um outro deputado, provavelmente toda a Assembleia já tinha se movimentado e já tinha feito alguma ação no sentido do apoio. Por exemplo, se fosse o Nilson Mourão, se fosse o senador Tião Viana, ou algumas pessoas assim, já teriam havido isso. E nós não fizemos absolutamente nada. Eu gostaria aqui de que cada líder de cada deputado se posicionasse aqui a respeito da legalização ou não do aborto no Brasil. Eu estou dizendo aqui em meu nome pessoal, como deputado, que sou solidário ao deputado Henrique Afonso, porque eu não permito que esse tema seja causa de uma perda de mandato. Uma perda de mandato ou de uma expulsão partidária. Acho isso realmente descabido. E digo mais, eu sou médico e defendo a vida realmente. Acho que a mulher passa numa ovulação, ela tem o óvulo apenas 24 a 36 horas em condições de ser fecundado. O homem joga numa relação mais de 200 milhões de espermatozoides. 200 milhões. Desses 200 milhões, apenas um vai chegar lá naquele óvulo na hora certa, no dia certo. Esse é o milagre da vida. Olha a dificuldade de 200 milhões de espermatozoides chegarem, atingirem um óvulo naquele exato momento em que ele está fértil. E o espermatozoide também, o espermatozoide também só tem três dias de vida. Tem que haver uma série de coincidências para que possa haver a fecundação. Meus amigos, isso é o milagre da vida. E nós vamos banalizar isso, permitindo que o aborto seja uma prática no nosso país? Francamente, eu acho isso um absurdo. Acho isso um crime, hediondo inclusive. E não concordo com essa posição do Partido dos Trabalhadores. Estou solidário ao deputado Henrique Afonso. E farei, sem dúvida já fiz pessoalmente, farei por escrito. Eu gostaria, inclusive, de dar primeiro uma parte aqui para o meu amigo que pediu primeiro, o deputado Calixto, e depois para o Henrique, com muito prazer. Deputado Donald, de forma bem rápida, apenas para registrar minha posição. Eu sou contrário à prática do aborto. Ok, obrigado. Deputado Henrique. Eu gostaria apenas de agradecer pela parte e dizer ao novo deputado Donald Fernandes que o PT do Acre, inclusive eu mesmo, já me posicionei dessa tribuna com relação ao deputado federal Henrique Afonso, que é um belo quadro do Partido dos Trabalhadores e que também representa o PT do Acre em Brasília. Então, dessa tribuna, nós já nos posicionamos a favor do deputado Henrique Afonso, que é um quadro importante do PT, é um deputado federal que tem feito um bom trabalho na Câmara Federal e que merece continuar. Essa é a posição do Partido dos Trabalhadores do Acre. Obrigado pela parte. Eu recebi essa notícia porque, realmente, o PT do Acre está indo contra o PT nacional. Realmente está se posicionando ao contrário. Eu não vi essa posição do PT, mas fico satisfeito em saber que vocês me dizem que o PT está contrário à posição nacional. Eu quero apenas saber o que é que a posição nacional vai dizer para o PT do Acre. Porque, realmente, não é possível se passar num problema desse em brancas nuvens, sem se falar, sem se posicionar. É porque o deputado tem que se posicionar, tem que dizer, realmente, se é contra ou a favor. Porque não é possível nós ficarmos calados, achando que as coisas não estão acontecendo. E o deputado está sendo queimado lá em Rio de Janeiro, em Brasília, por causa de uma posição que não tem nada a ver com a política partidária. Isso é, realmente, uma vergonha, uma composição muito duvidosa. É preciso respeitar esses momentos? Eu não sou obrigado a ficar favorável ao aborto para manter deputado num partido político? Onde é que está escrito isso? Isso é uma vergonha, o PT fazer isso? Expulsar um dos seus membros, ou pelo menos querer expulsar, porque ele é contra o aborto. Contra o aborto somos todos nós, de consciência livre. Porque não é possível se banalizar. Quando a criança é realmente fecundada, já tem DNA, já tem tudo. Já é um ser vivo, que precisa ser respeitado. Acabar com esse negócio de a mulher é dona do seu corpo. Quem é mulher é dona do seu corpo, eu não tenho dúvida que é. Mas aquele corpo está dentro dela e não é só dela. Tem a participação do homem e tem um ser ali que tem que ser respeitado. Não se pode banalizar esse assunto. Eu gostaria de dar uma parte para o meu amigo deputado Henrique Lima. Deputado Donald, vossa excelência, falou tudo agora nesse último momento, que a gente está vendo essa discussão, e aí nós estamos vendo a posição de um partido, da onde o seu presidente é contra o nosso deputado, e que o presidente Lula também é do Partido dos Trabalhadores e também não se colocou à disposição para falar sobre isso. Ou alguma notinha a respeito do PT. Porque é o PT, é o Partido Nacional, que está punindo um cidadão brasileiro por se posicionar contra o aborto que todos nós, brasileiros, somos contra. Então, é uma demonstração do que está acontecendo com o PT do tempo atrás, que era contra, porque eu vi quantas vezes a deputada Nalu, que eu vejo aqui em cima dessa tribuna, fazer discursos maravilhosos a respeito disso, deputado Donald. E agora nós vemos um PT expulsando um mesmo... Está esgotado o tempo do Alegre e do apartiente. Um minuto para concluir. A mesa concede um minuto. E eu gostaria, então, de finalizar, que nós estamos aqui, é uma sessão solene, é com o da CNBB, cujo lema anual é a justiça, a paz é fruto da justiça. E não é justo que nós entendamos que o aborto seja uma coisa que leve à paz. Não é justa, portanto, não leve à paz. Devemos nos posicionar. E quero, mais uma vez, apoiar aqui o deputado Henrique Afonso. Solitário na sua defesa. Sozinho nesse momento. Eu acho que nós devemos alguma coisa ao deputado Henrique Afonso. Eu estou solidário a ele. Muito obrigado. 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 Obrigado.